Todos os olhos do mundo em um só lugar. A alegria vai sair da tela do seu computador e vai invadir a sua casa. Ao som da percussão, na melhor transmissão do país. Durante seis dias, na maior cobertura do Carnaval de Salvador. Mais de 30 horas de transmissão ao vivo, pra você não perder nenhum lance da festa. Tecnologia 100% digital, câmeras HDs de última geração, espalhadas por todos os circuitos. Polia Geral, essa festa é nossa!